Olha, estávamos a falar do pai. O meu pai, então, a minha mãe tinha já alguma presença pública. O meu pai nunca teve. Nunca quis ter. A televisão ia lá a casa, por exemplo, a minha mãe fez alguns depoimentos para mim, aquelas coisas de surpresa. E o meu pai nunca quis aparecer. Nunca quis que fosse divulgado a imagem dele, nunca quis falar. E eu também não tinha direito de o colocar. Percebes? No grau de importância educacional, obviamente que a minha mãe é a minha referência. Mas o meu pai ensinou-me, por exemplo, muito que é importante trabalhar. Eu sei imensos provérbios graças ao meu pai. Porque o meu pai tinha uma coisa de muito trabalho. O meu pai era muito trabalhador. E tudo o que ele conseguiu foi graças... Ele sustentou sete filhos, sete pessoas, pelo seu trabalho. E isso é muito. Ele nunca nos deixou passar de nada e que construiu a falta de nada e construiu a sua casa e educou-nos no... É preciso... Queres? Tens de trabalhar. Tens de trabalhar, tens de... Meu pai estudou imenso para ser chefe de estação. E eu herdei muito isso dele. E herdei dele o gosto popular, o gosto pelo país. Meu pai conhecia o país inteiro. Meu pai tinha 80 anos, estava de cama e sabia as linhas todas de caminho de ferro deste país e além. E hoje em dia vou, por exemplo, jantar ao Romeu. O que é o Romeu? O Romeu... Olha, o Romeu é o sítio... Um dia os dois fugimos e vamos lá jantar. E tu vais-me dizer onde é que fica o Romeu? O Romeu fica em Trás-os-Montes, em Mirandela. E tem lá um restaurante, se chama Maria Rita. O que eu gosto é da ideia, nós os dois fugimos e vamos jantar ao Romeu. Mas por que não? Eu vou-te levar a passear. E vais conhecer um outro em Trás-os-Montes. Por acaso, é talvez a região do país que eu menos conheço. E vais-te deslumbrar. Trás-os-Montes. Conheço, conheço. Conheço Bargança, Freixo de Espada à Cinta. Ah, mas tens de perder para aqueles olivares. Miranda do Douro. Tens de perder. Trás-os-Montes é um reino encantado. De facto, esta expressão, esta frase é completamente visionária. Porque é um reino encantado. É uma terra de oportunidades. Um reino maravilhoso, como diria Miguel Torga. Miguel Torga. Sim. É uma terra de oportunidades. É uma terra... Tu dizes mesmo que era... Sempre foi uma terra muito difícil, mas muito desafiante. Muito. É uma frase do livro. Muito. Mas foi, é e será. E Deus queira que assim continue. Quem é Transmontante, eu não sou, mas tenho profundo respeito, é a gente que trabalha e sabe que vai conseguir. Voltando, voltando à figura do teu pai, até para passarmos aqui para uma outra fase da tua vida, o tempo adoça à figura do teu pai? Muito. Muito mesmo. O meu pai foi uma pessoa muito severa, muito ríspida, muito rijo, muito rijo, quase inflexível. Mas o tempo adoçou a ele, ou adoça à tua memória? As duas coisas. O meu pai, na fase mais final da vida dele, que o acompanhei, eu sei. Obviamente. Foste um cuidador? Fui. Eu estive muito com o meu pai. O meu pai foi para um lar, um abraço a todas as pessoas que trabalham nos lares e centros de dia deste país, pessoas pelas quais eu tenho imenso respeito. Depende dos lares. Sim, depende dos lares, mas nem sempre. A culpa é de quem está lá a cuidar daquela pessoa que está na cama. E isso levávamos-nos para uma outra conversa. Sim, uma outra conversa. que poderemos ter um dia. Que poderemos ter. Mas o meu pai, e temos tantas à beira-mar, Manoel, a falar tanta coisa, mesmo deste tempo de Deus de agora, o meu pai esteve numa misericórdia a dois minutos de minha casa. E eu ia todos os dias ver o meu pai e o meu pai ia almoçar todas as semanas a casa. A minha mãe ia uma ou duas vezes por semana estar com o meu pai e eu procurava ao máximo que o meu pai estivesse naquele sítio porque tinha uma doença muito incapacitante e foi a melhor forma de lhe darmos qualidade de vida.